Jãozinho, você quer comer Lilito? Jãozinho, vamos lá no mercado pegar Lilito? Não, João, aí não, brincar na água não, vamos lá para o mercado, Jão, vem, vamos lá para o mercado, vem E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto